E aí E aí E aí E aí E aí E aí Uia Não quer mais tarã não E aí E aí E aí Olha pessoal, estamos meio sumidos aí Mas estamos vivos aí graças a Deus Saúde aí, bastante serviço aí E Resolvimos fazer um vídeo aqui no Nesse rio aqui Como é que é o nome desse rio aqui amor? Rio do Corvo Voltemos no Rio do Corvo então? Bastante trabalho religioso aí pessoal A gente pode ver aí Os orixás Nos abençoe aí Cada um tem sua fé Ali está bem redim Aqui tem Tem Ali embaixo tem E vamos ver que não é conseguindo resgatar aí pessoal E vamos com o nosso Decreto Turismo Raiz aí Opa Eu estou falando que eu sou uma joia mulher O negócio está disparando aqui Amor Amor Você levou a ligar Aí desliguei né vida É Você sabia que eu te amo mulher? Eu também te amo É Um abração para todos aí E vamos voltar a gravar de novo nadinha Nós monitorizamos o canal e ficamos com preguiça né amor O O centro de reciclagem lá não deixa mais pessoal A gente parou de trabalhar com caminhão E abrimos o centro de reciclagem agora Agora eu Cato tudo Agora ouro, lata, latão Vou jogando no carro e vou puxando Chegando em casa e reciclo né amor? É E fazendo de indim Resumindo no passado aí pessoal Então eu fico com um abração aí para todos aí pessoal de Santa Catarina aí Né É o pessoal espírita também aí Que Deus os abençoe e ilumine aí E vamos para o nosso Decreto Turismo Raiz Que que é mesmo amor? É cultura Então vamos lá na vida Ai 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 Se eu achar uma latinha aqui eu já estou rico então não? Isso Mas leva tudo Ó pessoal Com licença aí ó Mil vezes eu só vou atirar aqui da beira da água aqui ó E pode vir a enxofrada né amor? Eu vou deixar aqui ó A respeito a fé de cada um Vou tirar a forma aqui ó Com licença Com licença Com licença Já disse que não vai ao chão isso aqui ó Né Gui? Sim Vamos deixar aqui só para não cair na água isso aqui pessoal Que a água vai lá para baixo para morrer Aí fica ruim né Falou pessoal Mas vamos lá A gente vai tentar pegar alguma coisinha né Gui Vamos Tem enxado ali Eu imagino que ela vai parar para voltar para a câmera agora Para ficar com a câmera aqui ó Hã? 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 Né? Não, tá ficando aqui amor Tá ficando aí? Ó pessoal, tava caro aqui ó Tá ficando bastante aqui ó Deve ser que o pessoal vai ver tudo rito aí ó Ainda está pitando? Está fundo. Será que acharam o morrer, mano? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vamos ver o que é, né, amor? Claro. Eu vou no ping-pong aqui mesmo, porque eu estou com uma preguiça de desgramar. Meu amor, não tem pitão no ping-pong não. Ai, 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 Guilherme. Tem que partir para pá, mulher. E minha lombra, amor? Lindamente está no carro. Ai, ai, ai. E agora, como é que faz? Você não vê? Pois é. O que será que tem aqui? O ping-pong não apita mais, pessoal. Ele só vibra agora. Nossa senhora, amor. Olha aí, ó. É uma latinha aqui, ó. Ih, dindinho. Não quebra. Não, amor. Já quebrei aquela vitinha. Ela tinha mesmo. Põe no bolso aí, mulher. Hum. O ferro vai e agradece. Não é isso aí, meu cabelo. Tem alguma coisinha aqui, amor. E aí? Tem. Deve ser outro pedaço da folha. É uma folha seca, caída no chão. Aí, aí, amor. Aí, eu botava com a minha unha, né? Tá aqui, filho. Não caiu. Ai, ai, ai. Ai, vida do seu. Me ajuda, mulher. Isso aí, é, tá pra... Ah, mas isso aqui ficou fácil, né? Hi, 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 hi. Eita, bexiga. Olha, pessoal, ele enroscando. Achei 10 centavos, rapaz. Dá-lhe, Micra. Dá-lhe, Micra. Olha só, rapaz. Olha aí, mulher. Tô falando pra você, uai. Que o negócio aqui é rentoso. Eu já não tô duro mais, hein? Só tem que trocar pro ferro velho lá. Ó, mulher. Isso aqui é PP. Isso aqui é bom pra nós vender. Ó, deixa pra lá pra nós levar embora. Ó, o espelhinho aí, ó. Ó, que espelhinho bonito, uai. Pena que tá quebrado. Tô vendo dois deu. Ah, mulher, meu negócio tá ruim. Tá pitando. Vou desligar. Mas é isso aí, pessoal. Vamos lá chamar alguma coisa aí. Chamamos vocês aí. Falou? Pessoal, tá russo. Aí, ó. Mas vamos que o teu fusel aqui apita, apita, sendo dois espelhinhos. Vamos ver que eu tinha mostrado pra vocês, ó. Não sabe o meu cabelo branco aí, amor? Hum, tá difícil o negócio aqui, né? Ó, o que ele tá pitando, ó. Mas tem muita moeda aqui, pessoal. Tem muita moedinha de trabalho, né, amor? Uhum. Mas a gente não vai resolver, não vamos levar não, né, amor? Não. O que ele tá pitando, gente? Ó, isso aqui, amor, ó. Ó, pessoal, uma tampinha. Isso aqui deve ser de cindevera, né, amor? É. Alumínio? Nada. Que inox, amor, ó. Mas não deve ter um belo resgate aí, né? Isso aqui vamos levar embora, né, amor? Fica aí só estragando a natureza, né? Esse é um belo achado. Ó, eu vou mostrar ali, amor, o que você achou ali. Espera aí. A mulher achou mais do que eu, rapaz, com o zóio cru. Vai, passa você pra lá. Vai aqui. Ó, certamente você quer um assentamento de... De enxu, né? Que foi despachado, pessoal, ó. Uns pregos. Pô, licença aí. É, certamente é de bala, né? Eu não sei, ó. Tem que ter uma bolita aqui, pessoal, ó. Uma bolitinha. Bastante moeda, ó. Vinte e cinco. Dez centavos, né, amor? Bastante moeda. Então isso aí não vamos deixar aí, pessoal. Vamos mexer, não. Não compensa, né, amor? Não. Então que o povo de enxu aí nos dê licença, né? Em nome do Pai e do Filho do Espírito Santo. Que Deus também, que Deus nos abençoe em dobro. Mas cada um com sua fé, né? Se eles veneram, eu também já venerei muito, né, pessoal? Então vamos respeitar a decisão de cada um. É, lá no enxu, enxu é mojubá. Dá licença que eu quero passar. Me abra os caminhos e deixe o lindo mal chegar. Falou bonito, hein, mulher? Falou bonito. Com licença. Vamos. Vamos. Muita moedinha. Muita moedinha. Muita moedinha. Tem trabalho religioso, né? Vamos levantar aqui a estrada graciosa, ó. Mas vamos até ali, amor. Gravando pra enfrentar o barrão. Pessoal. Tem um gatinho que da nossa, né? Aí ele corta, né? Uhum. Olha aí, ó. Aqui é fino, né, amor? Um arame interno de Angola, ó. Tem muita moeda aí, amor. Bastante, pessoal. Olha, pessoal. Agora nós vamos entrar aqui, ó. Vamos atravessar aqui. Aqui botaram uma vela branca aqui, ó. Com licença aí, deixa eu passar. Passa na beirinha, senão você vai atolar. Olha, pessoal, ó. Agora vamos lá pra frente. Ali era uma ruína ali, uma casa ali. Não sei que a gente morava aí. Mas uma outra hora eu tenho que fazer um vídeo aqui também. Pra vocês verem a ruína ali, ó. Era a ruína de uma casa. Mas vamos lá pra frente, pessoal. Chegando lá, achando alguma coisa. Mostrando pra vocês aí. Falou? Falou. E não esqueça de se inscrever no canal do Ilhar Aventureira aí. Só que no dedo, pô. Estão precisando. Tô bravo, não. Tô brincando, tá? Tô brincando, tá? O Neto tá brincando com quem tava na hora. É. Ó pra vocês verem o cenário maravilhoso aí, ó. É lindo o Rio. Chegaram aqui bastante, pessoal. Olha embaixo. Até a gente tem muita moeda por aí, meu amor. Tem. Olha assim, pessoal. A gente tá... Aí conversando aí. E não resolvendo. Apesar que o nosso reciclete vai precisar de moeda pra caramba, né, amor? Precisa. É. Mas... Vamos deixar as moedas aqui. Que foi oferecido aos orixás aí. Não vamos pegar nada. Aí deixamos aquele monte de moeda lá embaixo, tá? Vocês viram lá. E tô caçando mais aqui, mano. Não tô vendo mais nenhum. É difícil. Tá claro, né? E... E vou... E... Por enquanto eu vou levar só esse perizinho aqui, né, amor? Esse aí nós vamos levar. Não tem jeito, não. Gostei dele. Mas as moedas nós vamos deixar. Falou, pessoal. Vamos passar o dedo por aí. E achando alguma coisa, eu amo vocês. E até mais, se Deus quiser. Bastante trilha. Mas ferra e mata. Ó. Ferra e mata. Bastante frega, hein? Aí, amorzinho. Bateu bonitinho aqui, ó. Deu 25, ó. Pega a matinha. Ai, ai, ai. Ah, tá aqui, amor. Ah, tá aqui, amor, ó. Hum. Ah, sei! Cheguei a arranhar o bicho. Nossa senhora, que é velho, hein? 200 reais que tá aqui, ó. O que é isso aqui, amor? É um batom. Um batom? Vai ter um perfume, né, não? Eu acho que é um batom. Será, amor, o cheiro? Que era um bat... Ah, é um perfume. É, com certeza, é de alguma divinidade aí, né? Porque aqui no meio do mato, no meio do nada. Olha aí, pessoal. Mais um resgato aqui. Vamos levar embora. Vai pra oferecer aí, né, amor? É. Mas sabe, pessoal, né? Não tá achando quase nada. Só prego. Tá ruim esse negócio aqui, ó. Não vai ver, mulher. Pessoal, daí ele vai na frente e joga... Joga os mato tudo na minha lataria. Vamos voltar, que aqui tem muito mato. Olha aí, pessoal. Nós vemos bastante aí. Não conseguimos resgatar muita coisa, não, hein? Resumindo, amor. Nós não achamos foi... Nada. Nada. Só aventura, não. O final achamos foi isso aqui, pessoal, ó. Dois espelhinhos. Vamos deixar aqui. Duas... Uma... É uma agola. Não sei pra que serve. Essa pedra aqui, ó. Muito bonita essa pedra, hein? Rapaz, que pedauna preta bonita, né, mãe? Essa aí? Eu não vou levar, não. Esse pires aqui, pessoal, ó. O pires não vai levar, pessoal. Vamos levar o piresinho. Latinha, latinha. Vamos levar o que é latinha, não adianta, né? Esse negócio aqui, pessoal, ó. A mulher disse que é batom, eu não sei o que é. Bateu forte. Está aqui. Bastante prego aqui que a mulher achou. Não fui nem eu, ó. Ó. Esse monte de moeda é essa bonitinha, hein? Mas já respeita essa divinidade aí, pessoal. Resolvimos não foi levar nada, né, amor? Não. Vamos deixar aí porque cada um tem sua fé, cada um sabe o que faz, né? Então também não vai resolver muito, não vai ficar levando embora. Né? Apesar que não é preciso de moeda, né, amor? Mas não adianta, né? Deixa as moedinhas aí. Com certeza aqui é um enxu, não sei se é um enxu, se é um orixá de candomblé, sentado no barro, né? Então vamos... Salve as divinidades africanas aí, né? E também salve os caboclos do Brasil, que é da Ubanda, né? E com todo respeito aí, pessoal, resolvemos deixar aí que o Papai do Céu nos perdoe, né? E respeitar a divinidade dos outros. E vamos, né, amor? Porque nós não achamos foi. Nada. Vamos para a próxima aventura, pessoal. Vamos para a próxima aventura, pessoal. Até lá, quem sabe, nós conseguimos resgatar mais coisas, né, amor? Isso. Beijo, te amo. E um beijo no coração de cada um de vocês aí. Também te amo. Mas valeu a experiência, né, amor? Isso aí. Ah, amor, nós vamos ter que dar uma passada na trilha da macumba, né? Vamos. Vamos passar lá, amor? Vamos. Bora lá, pessoal. Partiu trilha da macumba. E não esqueça de curtir e deixar o like de vocês. Inscreva-se no canal. Ô, amor, o que que é isso aqui? Não sei. Não sei nada, pessoal. Pronto. É doido. Ela é revolucida. Você quer dar uma botija aqui no pau aqui, rapaz? Os caras acham botija de Nazaré. Eu acho, irmão. Mas vamos lá. Até mais, Deus quiser. Fique com Deus. E não esqueça de se inscrever no nosso canal lá, pessoal. Dá uma porcinha para nós lá.